Música Lamentável porque você vê que na área de Cubatão o desemprego em pouquíssimo, em um ano, foram mais de 10 mil só na Cozipa, Usiminas hoje, entendeu? O que eram 16 mil empregados no meu tempo, hoje tem 4.500 e cada dia caindo mais, por culpa do que? A recessão dessa política escandalosa, horrível, inoperante, ineficiente que o país está tendo desde o ano 2000 Olha, a situação é bem crítica, tá? Eu vim do Vale do Ribeira porque é impossível o emprego lá pelo fato de ser muito pequenininho, a gente não encontra emprego e eu ainda acabei graças a desencontrando aqui, mas está bem crítico quanto a emprego, está em qualquer lugar não é só aqui, é em qualquer lugar, está geral Não é difícil dizer que com essa paralisação política que fizeram ficou tudo mais difícil no Brasil todo Mas aqui na Baixada, no meu entender, é que os poucos empregos que você ainda tem, que nem no meu caso, por exemplo pelo que me paga o Estado, qualquer um que recebe o que a gente recebe do Estado, por exemplo, sai dessa profissão para tentar outra coisa E isso acumula o que? Vai concorrer com outras pessoas, em outras coisas e a coisa vai ficando mais difícil para todo mundo Eu acho que essa fuga de um lugar para o outro é que está dificultando tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí